Olha, cinco funcionários da Uzi Minas sofreram queimaduras em um acidente no alto forno 3 da empresa durante a madrugada em Ipatinga. Os colaboradores foram encaminhados ao hospital Márcio Cunha. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira, que ela está acompanhando esse caso, para contar detalhes, sobretudo, Gisele, você vai falar do que está sendo investigado sobre esse acidente, mas sobretudo, o que nos interessa é o estado de saúde aí dos funcionários envolvidos nesse acidente, né, Gisele? Gisele, boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico, boa tarde para o pessoal de casa. Olha só, a última informação que a assessoria de comunicação da Uzi Minas enviou é que desses três funcionários que foram atingidos por essa onda de calor, três deles ainda seguem internados, porém, sem risco de morte e outros deles já receberam alta ainda ontem. Agora, este acidente, Nico, ele aconteceu no fim de semana, na madrugada, na verdade, perdão, de segunda-feira, e durante um fim de semana, a Uzi Minas emitiu um comunicado para toda a população, informando que haveria um processo de parada do alto forno 3, que está passando por uma recente reforma. E comunicou à população de que pudesse haver ruídos, então, para as pessoas ficarem atentas a qualquer situação, barulho que porventura ocorresse na Uzi Minas. E, de fato, a gente ouviu barulho durante o domingo inteiro, à noite também, e foi durante esse processo de parada do alto forno que aconteceu este acidente, de acordo com o que foi confirmado com a siderúrgica hoje pela manhã. O acidente aconteceu exatamente neste alto forno e a nota encaminhada hoje pela manhã informa que eles foram atingidos por uma onda de calor, mas que eles estavam usando equipamentos de segurança, todos eles foram levados para o hospital Márcio Cunha, aqui em Patinga, como eu já informei, dois funcionários já receberam alta e outros três seguem internados, porém, sem risco de morte. A empresa informou que presta toda assistência aos funcionários, Nico. É, isso que é a parte interessante, né, Gisele? Fazer esse acompanhamento, prestar assistência aos funcionários, né, que estavam nesse acidente, e também aos familiares prestar esse suporte, né, sequelas que podem vir decorrentes disso, inclusive sequelas do ponto de vista psicológico, porque não, né, tem que ser acompanhado depois. E isso aí é empresa, né, é uma empresa forte, certamente tem pessoal capacitado para fazer esse trabalho. E a gente lamenta mais um incidente, né, um acidente envolvendo aí essa grande empresa que traz progresso aqui para a nossa região, especialmente para o Vale do Aço. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.